Eu sou o amor, sou a emoção das pessoas Sou o poema de canto que brota da alma e a boca Sou o ator, a dar que canta contando a história Sou povo, sou sangue, sou criança, sou criança, eu sou glória Sou o pai Francisco, o braço, o barricade, o linda Brincar de boia, brinca, se ligar Sou o pai Francisco, o braço, o barricade, o linda Ser garantido é melhor se dar Eu sei, eu sou vermelho e branco do oi garantido E a força do meu corpo me faz, eu te amo de paixão Eu sou o toque do tambor da minha batucada E o toque reestimado da vaquerada Sou o amor, sou a emoção das pessoas Sou o poema de canto que brota da alma e a boca Sou o ator, a dar que canta contando a história Sou povo, sou sangue, sou criança, eu sou glória Sou o pai Francisco, o braço, o barricade, o linda Brincar de boia, brinca, se ligar Sou o pai Francisco, o braço, o barricade, o linda Ser garantido é melhor se dar Ei, 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 ei Ah!